Quem quer tentar a sorte com Ismael, jogo simples e honesto. Bom, casou. Pode levantar. Hahaha, meu dia de sorte. Vamos lá, 10 eu pago 20, 20 eu pago 50. Tem que ter vista rápido. 50 aqui, mais 50. Aqui mesmo. Meu dia de sorte. Vou limpar o caixa. Vem para a banca, hein? Quem vai casar? Quem vai casar? Quem vai casar? Outra de 50. Onde é que tá a bolinha? Outra de 50 aqui. Ih, perdeu. Tem que ter vista rápido. Bota, bota o Brasil pra mim. Essa é minha, hein? Eu quero apostar. Eu da onde? Vem de Isabel. Aham. Então, vou apostar. 10 paga 20, 20 paga 50, 50 paga 100. Vamo lá. Onde tá a bolinha? Debaixo da mão esquerda. Ah, como assim? Acabou o jogo. Peraí. Eu quero os meus 10, mil réis, mais 10. Eu acertei? Acabou o jogo pra você. Ladrão feio da puta. Calma, Ismael, calma. Não, não. Não, não. Pode soltar. Não quero dar denúncia de ninguém, não. Só quero meu dinheiro de volta. Solta. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Será que estragou? Vamos ver. Vamos ver. Tchau. 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 Estamos aí. Mais ou menos hoje. Vamos apresentar uns amigos. Meu parceiro Newton. Noel de Medeiros. E aqui da Mangueira, Cartola. Noel, de Vila Isabel. Os trabalhadores, hein? Falar isso porque sabe que samba não tá dando camisa pra ninguém, né, professor? Professor, como é o seu nome todo? Por quê? Tô trabalhando numa obra que abriu agora uma vaga pra pião. Tava pensando em você pegar no pesado. Ah, pião, pegar no pesado. Eu sou o Newton. Carrega-feira, sai comigo, né? Tô uma vergonha, Noel. Estuda pra ser médico ou pelo menos vai trabalhar pra trazer algum dinheiro. Isso, mãe. É, isso mesmo. Pra aliviar o teu pai. Tá dando duro longe de casa pra te sustentar? Eu já tô satisfeito. Dona Marta, a senhora não se preocupe. A apresentação vai acabar cedo. Come seu almoço. Todos os tangarás têm emprego, então cursam faculdade. Nós não somos vadios. Eu aposto. Come seu almoço. Nós não somos句 cultural e auch a senhora não se tocá. Música Foi pra no mundo mostrar Como canta aqui nessa terra O Bando de Tangará Nós somos o Bando de Tangaráis Muito obrigado, tenha uma boa noite Foi nada O que que tá acontecendo, Noel? Não pega bem você com essa aparência de quem comeu e não gostou O que é a música? O que que tem a música? Tá fora do tom? Nada O caralho é o pai de todos os mortais Consolador de pombas e bucetas Alma dos cus E do coração das gritas É com quem sua mãe sempre se viu E ele é meu Seu pai Pai do soneto e pai da puta que o pariu Muito bem Porra Vocês são modos de tratar uma dama, papagaio? Se a harmonia não cai Pai Pai Meus filhões, como cresceram Olha como ficaram bonitos Marta Marta Botei de mãos vazias A sorte é que a escolinha aqui vai indo Se preocupa, pai Nós vamos nos arranjar É bom Porque eu não pretendo mais ser um funcionário Vou me dedicar ao que realmente interessa Meus inventos Claro Mas você vai procurar outro emprego, não é? Eu passei muito tempo sozinho, Marta Tive muitas ideias E tenho obrigação de desenvolver isso Ainda mais agora que os americanos estão quebrados O Brasil tem uma chance na sociedade industrial Mas desenvolver o que, né? Tem soluções, Marta Soluções para problemas que ainda nem existem No futuro As grandes cidades invadirão os mares E eu tenho um projeto Que vai revolucionar os meios de transporte A bicicleta aquática A bicicleta aquática Eu hoje estou pulando feito sapo Pra ver se escapo Desta praga de urubu Já estou coberto de farrapos Eu vou acabar ficando nu Meu paletó virou estopa E eu pergunto com que roupa Com que roupa Que eu vou Pro samba Que você me convidou Com que roupa Com que roupa Que eu vou Pro samba Que você me convidou Agora Eu não ando mais Vagueiro Porque o dinheiro Não é fácil de ganhar Já de saída Mesmo eu sendo Cabra Trapaceiro Não consigo ter Nem pra gastar Nem pra gastar Eu já porri de bem Opa Mas agora Com que roupa Com que roupa Que eu vou Pro samba Que você me convidou Com que roupa Que eu vou Pro samba Que você me convidou Mas a primeira estrofe É igual o hino nacional Mas essa é a graça O Vinaldi Então Vamos lançar Pro carnaval Não vai dar Já acertamos De gravar A marcha Do Braguinha Agora eu vou Mudar Minha conduta Eu vou Pra lutar Pois eu quero Me aprumar Qual é o seu nome? Sim Vou tratar você Com a força bruta Pra poder Me reabilitar Pois essa vida Não está sopa E eu pergunto Com que roupa Com que roupa Olha, é um samba interessante Mas com sua licença Eu tenho um outro compromisso Agora Te vejo por aí, papagaio Não liga não Olha o cartão Ela mora ali Está pertinho Já Vamos lá Passa É ali mesmo Vamos nessa Vai, tu e me leva Dá a mão Com sorte Calma, rapaz Acho que o meu destino É mesmo a medicina Esse seu samba Podia ser de qualquer Malandro da Mangueira Do Estácio De qualquer bom sambista Muito bom Eu compro Ele gostou Esse samba vai agradar no carnaval Tá bom Vou ver Agora eu não ando mais fagueiro Pois meu dinheiro Não é fácil de ganhar Mesmo eu sendo um cabra tapaceiro Não consigo ter nem pra gastar Eu já corri de vento Mas agora Eu entendo Eu entendo Todo mundo pega aqui atrás E pede A minha voz Eu entendo Vai Eu entendo 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 Mal doutor Com uma ressaca muito forte Com calma Você precisa descansar bastante Toma esse remédio aqui Você vai ver Não é de ser nada Você tem um amigo elevado Você tem um amigo elevado Não se aprende na escola Nem nas noites de hoje Apagaio Você duvida que eu leve essas duas pro mesa em questão de segundos? Eu não duvido Obrigado. Obrigado. Olá, senhoritas. Tudo bem? Tudo bem. Vocês estão pisando no berço do samba. Sabe aquele samba que o Ismael te mostrou ontem? Gostei muito. Obrigado. Vocês podem me acompanhar? Claro. Eu acho que ele vale uns 100 mil réis. Você não acha? Vale, claro que vale. Mas, no caso, o que vale mesmo são os atentamentos mensais combinados conforme a nossa coisa. Garçom, casca-tia, por favor. Você paga mais que eu digo. Sim, mas em compensação nos meses que vocês não compõem. Ou eu não gravo, eu pago igual. Tá certo, senhor Chico. Como é o seu nome? Lindo. Não é eu. Eu me considero bom pagador. Pago mesmo quando não preciso. Se puder aumentar ao menos um pouco o valor mensal, alivia para nós. Quanto? 30%. Não compensa para mim. Pela nossa amizade, eu posso pensar em 10%. Oi, Chico. Pelo menos a conta dos garotos hoje você vai pagar, né? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai proletariado. Não, só podia trabalhar na fábrica mesmo. É uma graxinha. Quando eu escuto o apito da fábrica, eu penso em você. Pena que você só quer fingir que não me entenda. Eu vou pra casa, tá? Que surpresa! Como é que você mexeu aqui? Você me falou que trabalhava na fábrica. É seu? É emprestado. Você quer dar uma volta? Ah, não. Ah, por favor. Você entra e eu te levo teu castelo, minha princesa. Tá bom. Pronto? Noel, você tem que me levar pra casa. Minha mãe vai ficar preocupada. Tudo bem. Olha aí. E para abrir esta noite de São João em homenagem ao poeta da vila, Aracy de Almeida. O mundo me condena E ninguém tem pena Falando sempre mal do meu nome Deixando de saber Se eu vou morrer de sede Ou se eu vou morrer de fome Mas a filosofia Hoje me auxilia A viver indiferente assim Nesta prontidão sem fim Vou fingindo que sou rica Pra ninguém zombar de mim Há de viver eternamente Sendo escravo dessa gente Que cultiva a hipocrisia Senhoras e senhores Quero chamar ao palco Inspirado autor do repertório Que a fina flor do rádio interpreta esta noite Mas eu gostaria de pedir a colaboração de todos A compreensão porque o nosso homenageado Acordou o gado hoje Tomas pra Noel Rosa O filósofo do gado Com uma mulher em mim Pires se eu estrago E o de nervoso doutor fica um bom Música Tua falsidade é profunda Vai e fica profunda Depois desta demonstração de bom humor do nosso perigo homenageado A orquestra do Cavariadolo apresenta um pouco de Foxtrot Posso ter a honra de dar certo para você? Claro Cadê o cartão? Ah, muito bem Você anda do Rio, é? Como você sabe? Fácil Se você fosse daqui, nós fatalmente já estaríamos casados O filho e tudo estaríamos numa cama Uma hora dessas, felizes também Você não parece um futuro pai de família É verdade E nesse caso, eu acho que você pode ver Como funcionária dessa casa, eu não posso aceitar pedidos de casamento Tá, desculpe, amizadinha É que eu não estou conseguindo mais evitar Mas eu gosto de pessoas amizadas Mas eu gosto de pessoas amizadas Sabe o que ficaria bem em você? O que? Eu Ela merece um samba, Noel? Ela merece vários sambas Você merece o melhor samba da história Ceci, a dama do camarão Olá, olá Olá, olá 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 Seu delegado O caso é que eu e a Linda saímos de automóvel para ver a vista Ficou tarde, adormecemos E quando acordamos já era dia Mas nós somos namorados e ela não fez nada contra a vontade Pois é, seu Noel, né? Além de rápido, houve sedução de menor Seu delegado Não, vou que ela endalga Não, e sem flagrante, ninguém vai testemunhar contra mim Eu vou O meu compadre, desembargador Pontes Que tem muita pressa e consideração pelo falecido pai de Lindaura Me garantiu que o senhor agiria de acordo É verdade Se a situação for regularizada, a lei tem que ser cumprida Mas, seu delegado Escuta aqui, Lindaura Você não vai manchar a honra do seu pai E nem esse sujeito feio que nem o diabo Mas, mãe, a senhora tem que... Chega, vamos embora Seu delegado Conto com a sua decência E o desembargador Pontes também Seu delegado, eu ainda queria... Cala a boca, Lindaura Suma da minha frente e só me apareça casada Lembrança do desembargador, proviségio Cadeia por cadeia, eu prefiro xadrez Ficou famosa aí Então, fechado Já cheio, hein? Boa tarde Meu chapéu do lado Caminho para as coisas Parabéns no pescoço Na varia do bolso Eu passo de um ralo Troco-arco de cabelo Eu tenho Onde pode ser Onde pode ser Sei que eles falam Desde meu proceder Eu vejo quem trabalha Andar no misericórdia Eu sou fatio Porque tive inclinação Eu me lembro Era criança Tirava samba, canção Comigo não, eu quero ver quem tem razão Deito para o 740 MHz Programa prazer da Rádio Filipes Segunda Eu queria te falar, Wilson Que eu não concordo muito com o samba que você cantou ontem na rádio, não Concorda por quê? Porque malandro que é malandro não divulga Deu até pra fazer uma letra sobre isso Né, Aracê? É, e a letra tá aqui, ó Vamos fazer? Deixa de arrastar O teu tamanho Pois tamanho nunca foi sandália Tira do pescoço, lenço branco Compra sapato e gravata Joga fora essa navalha que te atrapalha O chapéu de lado deste rata Da polícia quero que escapes Fazendo sangra a canção Fazendo sangra a canção Eu já te dei papel e lápis Arranja um amor e um violão Malandro é palavra derrotista Que só serve pra tirar todo o valor de um sambista Proponho ao povo civilizado Não te chamar de malandro E sim de rapaz vulgar Quero ver se eu saí dessa, viu? Pode deixar que eu tenho o samba na manga pra responder isso aí O que foi, linda? Você viu o jornal? Minha mãe me pôs pra fora de casa Ontem eu dormi na casa da Maria Mas hoje eu não tenho pra onde ir Mas o que é que eu faço? Mas o que é que eu faço? Senta aí Ismael O que aconteceu, Alexandre? O que aconteceu, Alexandre? O Neuton Ele morreu O Neuton O Neuton morreu Tuberculose não perdoa Obrigado. Você me permite o palpite? Claro. Sobre aquele teu problema lá com a polícia? Uhum. A Linda foi expulsa de casa, não foi? Foi. Me pediu tua ajuda? Então, aluga um leito pra ela lá na zona. Diz que é só por uns dias. Aviso o delegado. Enquadra a princesa. Pronto. Ninguém mais vai ser obrigado a casar. Obrigado, Wilson. Eu prefiro ter escrúpulos ainda. É. Quem nasceu no conforto do asfalto não sabe apreciar mesmo certas malandragens. Não confunda malandragem com pilantragem. Quem nasce lá na vila Nem sequer vacila Ao abraçar o samba Quem faz dançar os galhos Do arvoreto e faz a lua Nascer mais cedo Nascer mais cedo Lá em Vila Isabel Quem é bacharel Quem é bacharel Não tem medo de banda São Paulo da café Minas da leite E a vila A vila tem um feitiço sem farofa Sem vela e sem nem tem Que nos faz bem Tendo o nome de princesa Transformou o samba Num feitiço decente Num feitiço decente Que prende a gente Eu sei tudo o que faço Sei por onde faço Paixão não me aniquila Mas tenho que dizer Modéstia a partir Meus senhores Eu sou da vila Obrigada Obrigada Calma Mais dez minutos e você pode subir no quarto Para pegar suas roupas Quer tomar alguma coisa enquanto isso? Não, obrigado Se você resolver trabalhar aqui com a gente Garanto que você vai ser muito bem tratada Eu deixei quatro diários pagos, tá linda Amanhã ou depois eu volto Bom gosto Non gosto Minas Eu vou ficar Hum, hum. Cadê minha música, Noel? Não sei se... Espera um pouco. O que que foi? Que de repente tem uma ideia que eu procurei o dia inteiro. De repente o que? É que eu ouvi você sorrindo e vieram diversos pontos na minha cabeça. Boa noite, senhorita. Boa noite, boa madrugada, Chico Alves. Então, Noel, esse samba sai ou não sai? É. Acho que agora tá pronto. Você trouxe os 200 mil reais? Calma, Noel. Eu precisava até te pedir um desconto por camaradagem. Venha com uma coisa dessas agora. Depois conversamos. Agora canta que eu tô curioso. Espera aí, Noel. Não canta ainda, não. 200 mil réis pelo grande samba do próximo carnaval? Ah, não. É muito pouco. 300. Empresário. Imagina uma coisa dessas. 200 pela parceria e olhe lá. 350, mais o seu automóvel emprestado por essa noite. Aí o samba é só meu? Seu e do dono do refrão. Mercenário safado. É. Bom, se é pra levar o carro, então eu só pago amanhã. É. 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 Foi num cabaré na lava que eu conheci você. Fumando cigarro entornando o champanhe no seu soaré. Dançamos um samba, trocamos um tango por uma palestra. Só saímos de lá meia hora depois de descer a orquestra. Em frente à porta um bom carro nos esperava. Mas você se despediu e foi pra casa a pé. No outro dia lá nos arcos eu andava à procura da dama do cabaré. Eu não sei bem se chorei no momento em que lia. A carta que eu recebi não me lembro de quem. Você nela me dizia que quem é da boemia. Usa e abusa da diplomacia mas não gosta de ninguém. Eu vou precisar de uns exames. É importante que eles cheguem no meu consultório. O mais breve possível. Tchau. 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 Amém. Desculpe, eu já encerrei. Mas você não parece que trabalha aqui. Estamos ao lado. Eu estou esperando um amigo. Não me acompanha mais uma taça de vinho? Só se for uma cá, Vibirão. Se você é digno de uma heroína francesa. É o vinho que pega a melhor comissão para as nazarinhas. O nome é Mário Lago. Muito prazer. Ceci. Infelizmente as notícias não são muito boas. Eu constatei uma lesão grave no pulmão esquerdo. E há qualquer coisa no direito também. Grave. Tuberculose. Mas é possível ela administrar essa doença, Noel. O tratamento da tuberculose evoluiu muito nos últimos anos. Dá até para levar uma vida normal. Tem cura, doutor? Ele vai ter que tomar muito cuidado se quiser continuar vivo. Tchau. 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 Humildemente pra você endireitar Mas agora, infelizmente, nosso amor vai acabar Vou-me embora, afinal, você vai saber por quê É pra me livrar do mal que eu fujo de você Estou vivendo com você, estou vivendo com você Num martírio sem igual, num martírio sem igual Vou largar você de mão com razão Para me livrar do mal Ué, o que é esse samba aí, Hernani? É de um amigo meu. Por quê? Tá querendo comprar? Tem certeza? Muito parecido com o samba de um compadre meu. Quem? Ô, Quinzinho, cá, monta teu samba aí Vai ser nação porque eu vi o rapaz, tá montando tudo escondido Que isso, Noel? Que Deus te tirou de queixo, te deu de petulância, hein, rapaz? Ladrão de samba no inferno, devolvi até a orelha É? Opa! Mexe, filho Agora tu vai cantar um samba pra mim, feio Seu Seu gostar É meu Se não Vai fazer um monte de cicatriz Nesse teu queixinho Canta, porra! Calma, calma, para com isso, para com isso O ragaz é famoso Se tu bater nele em Vila Isabel inteirinha vai te linchar Para, para Tnet, kid Fora, cara! Fora, cara! Sai! Fora! Fora! Não é? Como é? É, no dia de sorte Você sabe que eu tava mesmo procurando você? É? Delegado, eu não posso esperar Meu filho tá muito doente Ele precisa levar essa menina pra cuidar dele em Belo Horizonte Não dá tempo de arranjar os papéis do casamento Tô na Marta Senhora, me traz os dois aqui Com todo respeito, por favor Fazemos uma cerimônia de fachada Para o Rindina sossegar Depois veremos Tá certo, muito obrigada Disponha, passar bem Mais uma foto Olha, calma aí Tô fazendo Olha, calma aí Olha, calma aí Tô fazendo Olha, calma aí Tô fazendo O rindina sossegulita Um fachado O rindina sossegulita Você está entendendo? Eu quero falar com ele, eu quero notícias dele. Para com isso, Zé. O Noel já casou com o outro, é melhor você deixar os dois em paz. O Dança. 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 Não concordo com a letra, quero deixar bem claro. Se você quiser, continua com a melodia e eu boto a letra. Tá bom? Vai jogar um pouquinho. Senta o pouquinho pra valerê. Vamos perder um pouquinho. Senta o pouquinho pra valerê. Você gostou desse samba que eu fiz pra você? Vê que você é figura cômica. Não ficaria mal ser chamada de fingida na Rádio Phillips. Senti saudade. Vai procurar sua esposa, vai? Mas você que é a razão da minha vida. Seja redita. Por gentileza, princesa. A minha alma atesa decreta que não se completa a minha natureza sem a sua realeza. Esquece, meu. Só se eu fosse cego, surro e louco. Uma procura de ouvido a tema de recorrer. Queremos que a sua própria habilidade não liga. Primeira, minha alma aumenta sua跡. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto